O que é esse patrão? Eu sou o contato da minha quebrada Pode me ligar, eu sou o plug Eu sou o contato da minha quebrada Se quer droga, liga, eu sou o plug Eu sou o plug Se quer droga, liga, eu sou o plug Se quer droga, liga, sabe o que é que tem Na minha bag contém o que te faz bem Só daquele verginho que fica zen Quando eu chego em casa encontro um arém 7 beats na minha cama 7k na minha conta 7 hits que eu lancei 7, 7, King King Trap, cheio de hot, vale real plug King Trap, cheio de hot, vale real plug King Trap, cheio de hot, vale real plug Ei, acho que eu troquei hein Eu sou o plug, eu sou o plug Se quer droga, liga, eu sou o plug Eu sou o plug Se quer droga, liga, eu sou o plug Eu sou o plug Se quer droga, liga, eu sou o plug Eu sou o plug Se quer droga, liga, eu sou o plug Se quer droga, liga, sabe o que é que tem Na minha back back transborda de zen Meu time no game não tem pra ninguém Mato um por um de todos vocês Se quer droga mano, é só mandar buscar Tem o que cê quer, pode acreditar Se quer droga mano, é só vim buscar Mas já vem com o Jim, não vai vacilar Se quer droga mano, é só vim buscar Mas já vem com o Jim, não vai vacilar Mas já vem com o Jim, não vai vacilar Meus niggas já tão pronto pra atirar Sim, não vai vacilar